Continuamos a acompanhar a partida de mais um atleta selecionado pela Next Level Sports, a empresa que atua na área da educação e do desporto e que proporciona a obtenção de bolsas de estudo em universidades nos Estados Unidos para que estes atletas portugueses possam ter oportunidade de desenvolver a sua carreira académica e também desportiva. Comigo tenho o CEO da empresa, Taslim Suali, é mais um filho deste projeto que parte neste momento para os Estados Unidos. Qual é o acompanhamento e o desenvolvimento de todo este processo? Bom dia, sim. É o último a partir deste ano, é o 14º a partir deste ano. Estamos aqui a acompanhá-lo, como fizemos desde o primeiro dia da captação. O Diogo, portanto, não irá fazer a licenciatura na universidade, irá fazer o MBA. O Diogo Jardim fez a licenciatura em Coimbra, jogou na académica de Coimbra, subiram ao Campeonato Nacional de Séniors este ano e vai fazer o MBA e vai jogar pela Union University. Desde o primeiro dia, com um dos padrinhos deste projeto, que é o Luinar de Jardim, mal convidei-o para o padrinho do projeto, ele quis que o sobrinho também participasse desta aventura e, por fim, com este objetivo cumprido. O acompanhamento em todo este processo da Next Level não termina aqui, portanto, irá também acompanhar no futuro a presença do Diogo no Tennessee, na universidade? Sim, sim, sim. Nós temos dois treinadores nos Estados Unidos que fazem o acompanhamento, inclusive um dos treinadores deverá estar no aeroporto à espera para o encaminhá-lo e seguir para a faculdade. A faculdade já vai no seu segundo jogo e ele vai integrar no terceiro jogo, dado que, em termos de burocracia, o Diogo vai mais atrasado porque, em termos de papelada e tudo o resto, ele acabou a licenciatura dia 14 de julho, os diplomas, os envios dos documentos para os Estados Unidos, atrasou sempre o processo e ele já vai entrar já no terceiro jogo, a universidade já vai para o terceiro jogo e espero que, obviamente, vai correr tudo bem. Muito obrigado. Luís Martins, com a imagem de Pedro Beirão, Megastúdio, Aeroporto de Lisboa.